Vale a pena pensar, o mundo acadêmico já está pensando muito nisso, ajudando a que nós comecemos a tomar consciência de que pelo fato de estarmos vivendo muito, a longevidade humana aumentou muito, nós estamos empurrando a morte mais para frente, é preciso pensar nessa questão da nossa finitude. Quanto mais velhos nós ficamos, mais nos confrontamos com a nossa terminalidade mesmo, com a terminalidade do corpo, do biológico. Isso acontece também com as pessoas com doenças incuráveis, em qualquer idade. Na velhice, porque quanto mais ficamos velhos, sabendo que somos mortais, fica patente para nós que nós nos aproximamos da nossa morte. E as pessoas velhas, elas experimentam o processo de decadência do corpo físico. E eu posso dizer isso a você muito à vontade, porque eu estou vivendo esse processo. E a gente não sabe disso. Você só sabe quando você vive. Há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, eu falava sobre isso. Mas eu tinha um corpo que não me negava o vigor. Eu falava algo que eu não tinha experimentado ainda no meu corpo. Hoje, eu velha, eu tenho uma dimensão completamente diferente do mesmo discurso. O mesmo discurso que eu proferia. Faz uma diferença enorme. Porque nós vamos vivendo o processo de envelhecimento e vamos vivendo esta aproximação com a morte. Porque sabemos que não vamos ficar para sempre. E o corpo vai mostrando isso. Vai dando sinais. Mesmo que não vá matar. A minha artrose não ameaça a minha vida. Mas ela começa a me mostrar a falta de vigor e de força das minhas mãos. O meu andar começa a me mostrar a lentidão da minha marcha. Então, nós vamos experimentando isso. Sartre diz uma coisa interessante. Ele vai dizer que algumas coisas são irrealizáveis. A velhice é um irrealizável. A morte é um irrealizável. Porque a gente não teve essa experiência antes. Você tem agora. Então, agora você sabe como é que é. Ninguém gosta de morrer. Nem os suicidas. Eu não sou especialista em suicídio. Mas tenho visto alguns trabalhos e o que se observa, o que os pesquisadores, por exemplo, observam, que mesmo aquelas pessoas que decidem tirar a própria vida, não é o desejo de morrer que as move. É a incapacidade de viver do jeito que elas estão vivendo. Então, a questão é sempre a vida. Não há um desejo de morte. Não há uma vontade de você não viver mais. Há uma vontade de você não viver desse jeito. Assim como as pessoas com determinados achacres de doença não suportam a sua condição enferma e aí preferem morrer. Então, dizer, como é que você gostaria de morrer? É interessante você pensar nisso. Hoje em dia, em alguns países, já existem implantados, inclusive nas suas leis, as diretivas antecipadas de vontade ou testamento vital, onde você registra como você deseja ser tratado se você estiver numa condição de saúde que você não possa mais decidir por você mesmo. Fazer valer o seu poder de decisão. Então, isso é interessante. Que não querer ficar preso a máquinas, por exemplo, quando efetivamente elas não vão poder reverter o problema que você tem e necessariamente não vão dar alívio algum, apenas manter a pessoa viva. Então, a maioria das pessoas não quer isso. A maioria das pessoas não quer. Há uma pesquisa médica muito interessante que a maioria dos médicos que trabalham num CPI, numa unidade de terapia intensiva que faz viver a qualquer custo. Quando foram pesquisados a esse respeito, disseram, não, para mim, eu não quero isso. Mas praticam isso nos seus pacientes porque não conseguem vê-los morrer. As pessoas dizem que querem morrer sem dor, que querem morrer de repente, querem morrer sorrindo, querem morrer dormindo, querem morrer quando estiverem muito bem, querem morrer numa fase ainda de pujança. Isso é muito comum as pessoas dizerem isso. Mas não é o que acontece para a maioria das pessoas. Com o aumento da longevidade humana, a maioria de nós vai envelhecendo e adoecendo com problemas crônicos degenerativos. Sendo que a demência é um problema que acomete num percentual elevadíssimo as pessoas muito idosas. Muito idosas, que eu digo, chegando aí aos 90 e mais. Aí, a incidência é muito alta. Nós estamos lidando, no mundo atual, com o aumento da vida humana, com o aumento de tecnologia biomédica para cuidar dessas vidas humanas, num mundo onde a disparidade de acessos e oportunidades é gigantesca. Então, isso aqui que nós estamos falando é para uma parte da população, outra parte não tem acesso. de que ser humano nós estamos falando. Por outro lado, as pessoas que não têm acesso a essas venturas da biotecnologia e da sociedade de consumo que produz tantos bens, essas pessoas também insistem em não morrer. Elas envelhecem, envelhecem muito mal. O percentual dos chamados velhos de rua está aumentando o mundo, no mundo inteiro, não é só no Brasil. Pessoas que vão envelhecendo e que não há políticas públicas, não há políticas sociais que acolham essas pessoas. Como é que essas pessoas vão morrer? Nós não queremos morrer sem acesso àquilo que nos alivia, àquilo que nós temos direito. Nós não queremos morrer abandonados. Nós não queremos morrer sabendo que seria possível ter tido uma determinada intervenção para nós que seria benéfica e não foi possível porque os desmandos das políticas de saúde não nos asseguraram esse acesso. E isso é muito importante pensar. e nós orientamos sempre a pensar em nós mesmos. E aí fazer um exercício de pensar nisso para um outro que você ame profundamente. Porque quando você pensa o que pode acontecer com uma pessoa que você ama, você tem a capacidade de se mobilizar mais para tentar uma transformação. todos nós na vida precisamos ter essa visão político-social do bem-estar comum porque isso tem a ver com a gente. Isso tem a ver com essa preparação da herança que cada um de nós vai deixar. Isso tem a ver com a nossa finitude. Isso tem a ver com a nossa responsabilidade de seres transitórios. Nós não vamos estar aqui para sempre. Então a hora é agora. O que precisa ser feito é já. Porque eu não sei se eu vou viver até amanhã. É importante que a gente pense nessa nossa competência existencial. Eu sou finita. Eu não pedi para nascer. Eu não tenho responsabilidade alguma pelo fato de ter nascido. Mas uma vez que me dou conta de que estou viva e que pertenço a esse mundo que pertence a esse universo o que é que eu faço com isso? Qual é a herança que eu vou deixar? Nós damos tanta conta da nossa competência profissional. A gente vive sempre dizendo isso. E a nossa competência existencial? eu não sei quando vou morrer. Essa é a grande dúvida de todos nós. Mas quando eu morrer o que é que eu deixo como herança? Qual é a marca que eu deixo? Na minha pensando na minha finitude é importante a gente pensar nesse legado. Preparar esse legado. Então se eu vou me despedir da vida o que é que eu vou deixar como legado de aquilo que eu vivi. Qual é a responsabilidade que eu tenho com esse mundo com o outro? Muitas coisas nos dão essas iluminações para pensar nisso. Você vê que não é à toa que se fala muito na preservação do planeta. A questão ecológica surge numa pujança exuberante muito por conta da finitude do nosso planeta. O envelhecimento bem sucedido ele é produto também de uma vida saudável. Também. Mas não é exclusivo. Então você cuidando desde a barriga da mamãe tem mais chance. Os dois grandes os pilares são alimentação e atividade física. Isso a geriatria e a gerontologia no mundo inteiro já erigiram esses pilares como a sustentação básica da saúde. Também não é exclusivo mas são pilares. E se não acontecer esse envelhecimento saudável o que é que faz? Então como pensar a qualidade de vida? Será que uma pessoa com demência que seja amada pela sua família que seja bem cuidada que possa receber carinho e nesse receber carinho ela retribuir esse carinho será que nós podemos dizer que essa pessoa não tem qualidade de vida porque está com demência? Será que nós podemos dizer que uma pessoa por exemplo que tem uma sequela de um derrame cerebral e fica paraplégico mas que tem uma vida ativa que é capaz de produzir que ama e é amado que tem uma capacidade de adaptação interessante nas suas próteses aí será que a gente pode dizer que não é um envelhecimento com qualidade? Então é preciso relativizar um pouco essas coisas entendeu? De qualquer forma não há como descurar no cuidado com a saúde e não tem vinte 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 Legenda Adriana Zanotto